Tudo bem? Mostrar umas coisinhas pra vocês As coisinhas que eu comprei Mostrar umas coisas que eu fiz aqui no meu jardim Quero mostrar esse Cachepôzinho aqui, ó Olha que gracinha Eu comprei ele No mesmo lugar Que eu havia comprado Esse irrigadorzinho aqui Aí Eu voltei lá pra comprar outro irrigador Que tinha uma azulzinha maior Só que o outro eu tinha vendido Aí eu achei o baldinho Que é um cachepô Comprei essa plantinha aqui Comprei essa plantinha aqui Que eu não tinha Comprei essa planta aqui Comprei duas dessa Vou dar uma turbinada nela Tá achando ela muito anêmica Vou colocar um adubo nela A outra No trajeto Ela acabou quebrando Mas eu vou mostrar pra vocês Ela já tem Uns filhinhos já nascendo Eu acho que ela Ela se parece um pouco Com a imbricata da Fran Não tenho certeza Se vocês souberem Pode deixar pra mim nos comentários Comprei mais uma calandiva Porque eu amo calandiva Calandiva assim florida Quer ver a outra Ó Quebrou Mas eu vou mexer no vaso Tá cheio de filhotinho Ó Ó Tá vendo Ó Aí eu vou mexer nesse vaso Ela quebrou no trajeto A gente colocou no carro Tinha umas coisas assim Acabou encostando Eu acho que por ela ter ficado na sombra As folhas dela caíram com muita facilidade Tô achando elas muito anêmicas Aí eu vou dar uma mexida nesse vaso Vou colocar um adubo Quero mostrar pra vocês também Esse cedum também eu comprei lá Eu não tinha ele Ele é diferente da cor dos que eu tenho Diferente Mostrar pra vocês essa planta minha Que eu falei no vídeo Há dois vídeos atrás Ó o tamanho dela Tá bem grande Ela estiolou Eu nunca tive filhote dela Agora Eu acho que ela ficou com aquela sensação de proteção Aí ela me deu um, dois, três filhotinhos Aí eu vou cortar ela Amanhã eu vou fazer um vídeo Decapitando ela Porque não tá tendo como ela ficar no vaso Coloquei uma pedra aqui pra segurar Então eu vou cortar ela Pra os filhinhos poderem desenvolver E ela também ficar bonita Quero mostrar pra vocês também Eu mudei a posição das minhas plantas Porque É... Agora o sol começou a ficar mais forte Ainda estamos no sol de primavera Mas em breve vai vir o sol de verão Então o que que eu fiz? Eu coloquei aqui As que pegam mais sol No lugar que elas estavam Elas estavam pegando sol todo O dia todo E aqui não Elas pegam mais o sol da tarde Esse solzinho de três, quatro horas Tá vendo? Aonde elas estavam antes Eu coloquei os cactos Que pode pegar o sol o dia todo Então os cactos estão ali Ali pega o sol o dia todo Aí aqui ó Tem uma sombrinha Pega um pouquinho só de sol Tá vendo? E aqui pega mais sol Olha que linda Olha que linda Aí eu coloquei aqui A minha pulvinada Como tá bonita, gente Olha a cor dessa Que coisa linda Coloquei aqui As que vão pegar um pouquinho mais de sol Minha híbrida também tá bonita Então essas aqui pegam um pouquinho mais A minha black priest Olha como tá lindona Tá vendo? Aqui pega mais sol Mas não o dia todo Aqui eu coloquei as minhas galinhas Minha empuleiradas Nesse Nesse tripé Feito de madeira Que o meu esposo me deu Aí aqui eu coloquei Aqui já pega um pouco menos de sol O sol começou a bater um pouquinho aqui E já virou pra lá Aí aqui pega um pouco menos de sol E aqui pega menos sol Gente, não repara o barulho não Porque aqui Tem uma rodovia aqui Então aqui é barulho mesmo Aqui pega menos sol Tá vendo? Então, gente Queria mostrar pra vocês, né? Posicionei Aí algumas pessoas perguntam assim Ah, mas qual planta gosta de menos sol? Qual planta gosta de menos sol? Algumas plantas Você sabe que elas não gostam realmente de muito sol Ela pode até não morrer Mas ela não vai ficar bonita Outras plantas Elas até gostam de sol Mas quando você comprar a planta Você nunca pode colocá-la diretamente no sol Você tem que adaptar a planta no lugar Depois aos poucos você vai Colocando no sol da manhã Essa quando eu comprei Elas ficavam na sombra Aí o que que acontece? Aqui elas pegam um pouco menos de sol Mas já tá pegando um pouquinho de sol Já ficou meio rosadinha Aí pra cá O sol já vai aumentando, ó Aqui o sol vai aumentando Então o que que acontece? É gradativamente Pega o solzinho da manhã Claridade Um pouquinho mais de sol As eixeverias Algumas calanchões Ficam muito bonitas no sol Então Só que aqui eu não vou deixar elas no sol pleno O dia todo, não Essas vão pegar um pouco menos de sol Do que onde elas estavam aqui Aqui, ó São os cactos Eles vão pegar mais sol Aqui é o dia todo o sol Aí aqui já vai diminuindo, ó Porém, essas precisam de sol Pra elas poderem Tomar essa quantidade de sol Elas já ficaram assim No processo de pegar o sol da manhã Entendeu? Então vão aumentando Então assim, ó Menos sol Um pouquinho mais de sol Aqui mais Sol Olha que linda Lindas, lindas Aqui o sol pleno Então eu queria mostrar isso pra vocês Fiz essas mudancinhas aqui Amanhã eu vou fazer A decapitação dessa criança E vou mudar algumas plantinhas Vou turbinar essas duas plantinhas aqui Vou adubar elas Pra elas ficarem mais fortes E vou individualizar Alguns bebezinhos que já tá na hora de tirar do berçário Tá bom, gente? Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês Quem gostou desse vídeo Deixe o seu like Não esqueçam de se inscreverem no canal Até o próximo vídeo Tá bom, gente? Olha como tá linda, gente A minha rosinha do deserto Tchau Fiquem com Deus